Boa tarde a todos. Bom, como o senador falou, não estava preparada para falar, não trouxe um discurso, mas falo com o coração muito aberto, porque me sinto com amigos. Muito feliz nesse momento. É uma oportunidade também nossa, de profissionais da Rede Sara, de pacientes da Rede Sara, agradecerem ao Senado essa homenagem à nossa instituição e, principalmente, ao fundador da nossa instituição, esse homem tão brilhante, que realmente merece todas as homenagens do mundo. Obrigada ao senador Cristóvão, obrigada a todo o Senado, a toda a Casa, a todos que se manifestaram. Eu acho que nós ouvimos tudo aqui, estamos ouvindo com muita emoção. Bom, quem pôde conviver com o doutor Campos da Paz teve realmente um grande privilégio. Um homem, à frente do seu tempo, que sempre achou possível fazer, fazer o que não existe. Aprendi muito isso com ele. Vamos criar, a gente pode fazer. Não tem, então a gente faz. Então, essa capacidade de construção, fazer do sonho a utopia, ele fez isso e ele levou todo um grupo a batalhar, a lutar por isso, a acreditar. Implantou um modelo novo de saúde que não existia no Brasil e não existia no mundo e não existe. É um modelo diferente, é um modelo que funciona, que vê o paciente como a primeira pessoa, com cuidado, o carinho da gente olhar para cada um individualmente, sem compartimentalizar o conhecimento. Então, todos os profissionais na rede SARA são igualmente importantes. Não há uma hierarquia. Então, toda essa filosofia que ele passou, da gente trabalhar em dedicação exclusiva, de uma maneira humanista, dando atendimento igualitário a todos os níveis da população, acho que foi uma coisa belíssima. Ele nos deu a oportunidade de um convívio com um intelectual brilhante que ele era, um grande humanista, um grande homem, uma grande pessoa. Então, nós estamos realmente muito felizes de estar aqui hoje e só temos a agradecer. Muito obrigada. Obrigado. Eu gostaria de, quero passar a palavra agora ao presidente do Conselho de Administração da Associação das Pioneiras Sociais, o grande amigo nosso, Carlos Átila Álvares da Silva. Foi ótimo. Muito obrigado, senhor senador Cristóvão Buarque, pela oportunidade que me dá de fazer um breve depoimento nesse momento em que rememoramos uma personalidade tão marcante, quanto foi o doutor Campos da Paz, cujas qualidades já foram enaltecidas pelos que me precederam. E a minha satisfação, não só porque tinha e continuo a ter por ele uma grande admiração, mas também porque consolidamos, ao longo de mais de 30 anos de convívio, uma amizade muito profunda e muito autêntica, muito espontânea, porque se consolidou na busca de um ideal comum, que era servir à comunidade. Eu conheci melhor o doutor Campos, com quem já tinha tido contato anteriormente. Nós tínhamos um grande amigo comum, o diplomata Carlos Luiz Cotinho Pérez, já falecido. Eu era diplomata e, numa passagem por Nova Iorque, recebi a incumbência do Carlos Luiz de trazer um pistão para um amigo dele aqui em Brasília. Isso foi em 1975. E esse amigo era o doutor Campos, que eu não conhecia de antes. E ele foi à minha casa pegar o pistão. Ficou nisso aquele encontro. Dez anos depois, eu era ministro do Tribunal de Contas e o Carlos Luiz era vice-presidente da Fundação das Pioneiras Sociais, que era presidida por Aloysio e mantinha o Hospital Sara. O Carlos Luiz me telefonou e disse, Átila, você foi sorteado relator de uma auditoria aqui na Fundação das Pioneiras e tem expressão dele, tem umas maluquices aí nessa auditoria que eu queria saber se você pode discutir com o Aloysio. Eu falei, mas claro, não tem nenhum impedimento. Eu sempre entendi que a função do ministro do Tribunal de Contas é procurar entender com o gestor quais são as melhores soluções para os problemas administrativos que o gestor enfrenta. E eu vou aí no Sara conversar com ele. Ele disse, você vem aqui? Eu falei, vou, porque aí até posso ver de primeira mão quais são os problemas. E fui conversar com o Aloysio, o que deveria ter sido uma conversa de uma meia hora, se desdobrou em mais de 20 ou 30 encontros e reuniões, em que eu comecei a ter uma visão completamente original e diferente da que eu, como leigo, tinha da medicina pública. E todos esses conceitos que foram aqui muito bem apresentados e relembrados pelos oradores que me precederam, já naquela época me foram expostos pelo Aloysio. E nós, eu percebi o seguinte, o regime das fundações, anteriormente a 1988, conferia ao gestor fundações que eram mantidas por recursos públicos, mas que tinham regime de entidade privada. Esse regime conferia ao gestor uma grande liberdade em termos de administração e aplicação dos recursos públicos que eles eram confiados. E o Aloysio me disse, Átila, ele era muito engraçado, muito irônico, ele disse, as minhas enfermeiras estão ficando de cintura grossa e eu não posso substituí-las. Eu disse, mas o que você quer dizer com isso? Eu disse, não, as decisões que foram tomadas pelo DASP me impedem de substituir as enfermeiras, porque congelaram os salários e obrigam a fazer esse concurso público. Eu, até agora, eu tinha plena liberdade de substituir o pessoal que me auxilia, e agora, de repente, eu sou ajungido a regras que ficam impraticáveis. Eu não vou conseguir administrar o hospital dessa forma. Eu disse, olha, Aloysio, infelizmente, no Brasil nós somos vítimas de um convencionalismo atroz. Às vezes, a lógica jurídica resulta em situações absurdas, mas que são impostas mesmo assim. Ele disse, mas você não tem solução para isso? Eu falei, eu não, o Congresso talvez tenha. Nós podemos desenhar um modelo novo, porque tudo é convencional. Então, isso não é uma fatalidade que tenha que ser assim. É a nossa legislação e os nossos intérpretes que estão criando essa prisão. E eu tive até uma imagem que talvez não seja perfeita, mas ilustra um pouco o que que isso acontecia. Eu disse, olha, você está como o Rudine, aquele mágico, né, do prestidigitador dos anos 20, nos Estados Unidos, que era atado, amarrado, colocado dentro de um cofre, jogava dentro d'água, e ele conseguia se desvencilhar e saía. Eu disse, olha, o administrador público brasileiro é como o Rudine. Amarra o sujeito, de todo jeito, e diz assim, agora faça tal coisa, salte, pule. Alguns conseguem, outros não. E aí que eu percebi que o Aloysio tinha uma qualidade que talvez fosse a fundamentária, o inconformismo. Ele não se submetia a regras que fossem irracionais. Ele disse, nós vamos mudar isso. Você pode me ajudar? Eu falei, bom, eu posso tentar bosquejar alguma coisa em termos de um projeto de lei, mas você tem que conseguir aprová-lo. Ela disse, ah, não tem problema, que eu tenho muitos amigos lá no Congresso e vou conseguir resolver isso. E trabalhamos juntos, Lucinha é testemunha, ela também contribuiu muito. Fizemos um, dois, três, quatro, vinte projetos reformulados, etc. E houve duas pessoas que tiveram importância fundamental no andamento desse projeto aqui dentro do Congresso Nacional. O senador Sarney, que me dá uma satisfação muito grande de estar aqui presente, de poder estar aqui presente junto com ele. E um outro senador, que já faleceu, homem polêmico, Antônio Carlos Magalhães. Os dois deram uma força extraordinária, fizeram sugestões muito oportunas para o aperfeiçoamento do projeto e ajudaram enormemente a que o projeto andasse dentro do Congresso Nacional. E, ao mesmo tempo também, graças à autenticidade e à capacidade de liderança e, enfim, à hombridade de caráter do Aloysio, todo o grupo que trabalhava na Fundação Sara, na Fundação das Pioneiras Sociais, se aglutinou também em torno do projeto. e ele foi aprovado com pouquíssimos votos contrários na Câmara dos Deputados e por unanimidade aqui no Congresso. E o que esse projeto fazia? Dava liberdade ao administrador para aplicar os recursos, cobrando-se dele os resultados e não a forma de execução. que é o grande erro que se comete, a meu modo de ver, meu modesto modo de ver, mas que eu pude radiografar nos quase 15 anos em que foi ministro do Tribunal de Contas da União, é que as normas administrativas no Brasil aprisionam o administrador à execução de formalismos procedimentais e ignoram os resultados. Se o administrador cumprir rigorosamente todas as formalidades, ele pode não alcançar nenhum objetivo que as contas dele são aprovadas e ele é louvado como um bom administrador. Agora, se ele infringir algumas formalidades, mesmo que ele atinja os resultados, ele vai ser condenado. Isso é algo que tem que ser mudado no país. E o Aloysio, com a liberdade que o Congresso lhe conferiu em 1991 com essa nova lei, já ao longo de 25 anos, mostrou que isso é possível. A realidade do Saara hoje, a que todos aqui enalteceram, mostra que isso é possível. E, no entanto, o que me traz a total perplexidade é verificar que todos comprovam isso, verificam isso, testemunham isso e, no entanto, o Saara é o único com esse modelo. O modelo é combatido. Ou, se não é combatido, é ignorado. O restante da assistência médica hospitalar no Brasil continua insistindo no modelo errado. o modelo certo, que é o do Saara, talvez vão dizer, você está muito pretencioso porque você foi um colaborador. Eu não fui um colaborador. Eu uma vez disse ao Aloysio, que uma vez estávamos conversando depois de feita a lei, ele disse, ah, você me ajudou muito. Eu falei, Aloysio, eu sou como aquele rato que disse, olha, a solução é botar o guiso no gato. Agora, quem botou o guiso no gato foi você, eu só tive a ideia. Criou-se o projeto e ele executou. Ele teve a pertinência, a persistência, a capacidade de levar adiante lutando contra tudo e contra todos. Outra imagem que ele usou uma vez, ele disse, olha, eu me sinto como um mosqueteiro que está com um pé no balde e a espada no outro numa rampa escorregadinha lutando contra os adversários, mas eu continuo, eu não me entrego. E foi o que ele fez. Claro, tinha uma enorme capacidade administrativa, tinha um conhecimento técnico-científico extraordinário que lhe dava, lhe grangeava o respeito de todos, isso era muito importante, mas, sobretudo, ele era persistente e ele levou adiante o modelo. E o modelo está aí. Agora, nas mãos da Lucinha, que também é outra, abnegada e luta para manter dentro, já não é de hoje, não é, o Aloysio faleceu em janeiro, mas já há 4, 5 anos que ele já tinha delegado para a Lucinha, a direção da instituição e ele se manteve como médico e como cirurgião-chefe, mas passou o trabalho administrativo todo para a Lucinha e ela está conseguindo manter. Por quê? Porque a solidez da obra que foi construída se impõe e o Congresso Nacional tem sido extremamente importante para a preservação e a ampliação e o fortalecimento desse serviço. isso só vai poder continuar se for reconhecido a validade, se for reconhecida a validade do modelo que o Aloysio concebeu e implantou. Há pouco nós fizemos uma reunião do Conselho de Administração do SARA e eu, na ocasião, foi a primeira reunião do Conselho que se fez em 25 anos desde a sua criação sem a presença do Aloysio. E, na ocasião, eu fiz um improviso para lembrar a pessoa dele e eu me lembrei nesse dia da peça de Shakespeare, Júlio César, quando o Marco Antônio vai fazer o elogio de César que acabou de falecer, de ser assassinado, e ele diz o bem que os homens fazem frequentemente é enterrado com eles. Eu espero que isso não aconteça com Aloysio. O enorme bem que ele fez está todo hoje nas mãos da Lucinha. Mas, se não houver o apoio decidido da classe política brasileira aqui representada no Congresso Nacional, a obra pode, corre o risco de não continuar, de não subsistir. Então, no momento, senador Cristóvão, em que, muito oportunamente, se faz essa homenagem à memória do Aloysio, eu gostaria que, V. Exª, junto com o senador Sarney, liderasse no Congresso o movimento de preservação do modelo administrativo que foi implantado no SAR. Porque esse modelo não teria prevalecido se não fosse a genialidade e a dedicação do Dr. Campos e agora da Lucinha. Os modelos não se impõem por si só, dependem das pessoas. As instituições são feitas pelas pessoas que as compõem e que as lideram. Agora, se não houver o modelo também, as pessoas ficam como Rudi, amarrados. e a melhor homenagem que o Congresso poderia fazer ao Dr. Campos é velar pela preservação de sua obra. Muito obrigado. Obrigado.